Eu nasci na Mata da Bananeira em 58, então eu perdi a minha mãe e ontem eu resolvi fazer essa festa maravilhosa, igual a Cecil, então é o seguinte, eu não tinha coragem de fazer uma festa, porque eu perdi minha mãe no dia 8 e ela foi enterrada no dia 9, então eu fui, falei eu vou fazer a festa e vou chamar os amigos, mandei fazer sem convite, mas não deu para repartir com todo mundo, porque eu fui te chamei de boca, então eu queria dizer para você que a festa de uma mãe, ela é a mãe verdadeira, eu fui criar com a mão dos outros, julgado, passando fome, e na época que eu larguei minha mãe, o pessoal me pegou para criar, meu pai casou de novo e me largou, abandonado. Foi criado pelo João Messias, né? Aquele irmão Messias, o tio do Messias lá do pastorante. Certo. Então, até na idade de 9 anos, o tio, aí quando até meu pai casou de novo, até na idade de 9 anos eu fiquei lá, né? Seu pai casou de novo, aí eu fui, ele falou, não, Judito, leva esse nego e entrega lá. Aí eu fui, levou e me entregou, e meu pai pegou me bater, de pancada, para mim não morrer, eu fui lá e ganhei meu pai de novo. Falei, não, eu não vou sair de casa, porque um descaro do outro, porque passar fome eu faço na rua. Eu vim para o patrocínio, achei o sargento Banadé, mas o cabo Fagundi, porque vocês podem perguntar a ele, que ele se conta o caso para vocês. Cheguei lá naquele batalhão, lá na Redoviara, na antiga, lá no pronto-socorro, ali perto do pronto-socorro, fez eu tomar banho na água fria, vamos arrumar seus documentos, falei, arrumamos. Aí ele foi e arrumou meus documentos, ficou com dó de mim, fez eu tomar banho na água fria, e eu fui lá, tirei o retrato, mas arrumou meus documentos, graças a Deus. Me deu serviço, me deu serviço, me deu serviço, fico vendendo para o colé. Vim de cabide para o padre Pio, muitos anos atrás, ela era ali perto do Catiguar. Aí, muitos anos atrás, eu fazia um lance de risco, eu em Riba, trabalhando, lutando com a minha vida. Aí depois que eu fui para o Berlândia, trabalhei um ano lá, na Berlândia, na casa de um padrinho meu, me deu a saúde lá, ele que me deu a vida, o doutor Dorinato, né? Aí depois voltei para o Açúcar Triângulo, trabalhei um ano no Açúcar Triângulo. Depois voltei para o Berlândia de novo, serviço. Aí depois a Açúcar Mercosul abriu, voltei para o Mercosul mais um ano. Aí fui viver em Andertif. E hoje, graças a Deus, eu trabalhei na prefeitura, no mandato do Lucila, no mandato do Betinho, no mandato do Júlio. Pode olhar as folhas ali, que estão ali. E agora estou no mandato do doutor Luca, que é uma pessoa muito gentileza para mim, que ontem eu fiquei muito emocionado, vocês mesmo viram. Ele mesmo ligou para mim, me dando os parabéns. Então, inclusive, é assim, a gente vai vivendo os poucos, na palavra de Deus, porque primeiro é Deus. Mas atualmente está bem, né? Graças a Deus, graças a Deus, Deus me abençoou.